Olá, tudo bem? Nesta aula eu vou falar sobre o BIM no Brasil e no mundo. Neste mapa você pode ver o ano de implementação de BIM em cada país ou se eles estão planejando implementar. Em 2016 começou a implementação de BIM no Reino Unido para projetos do governo. Atualmente a maioria dos projetos da iniciativa privada são feitos com tecnologia e processos BIM. Durante esses anos nós trabalhamos com normas britânicas e a partir de janeiro de 2019 foi introduzida a ISO. Seria a ISO 19650. Esta ISO, a ISO 19650, seria uma norma internacional, como você sabe. No Brasil, o processo de implementação para obras públicas começa em 2021. Em pouco tempo isso vai passar rapidamente para a iniciativa privada e a sua empresa tem que planejar onde ela vai querer estar nos próximos anos. Este seria o BIM Roadmap para a iniciativa brasileira. Na parte de cima você pode ver os resultados esperados, o que seria aumentar a produtividade das empresas em 10%, reduzir os custos em 9,7%, aumentar em 10 vezes a adoção de BIM e elevar em 28,9% o PIB da construção civil. Então você pode notar que a estratégia brasileira é de 10 anos, de 2018 até 2028, com implementação começando em 2021. Então o próximo ano já está aí quando as obras públicas deveriam ser feitas, devem ser feitas utilizando a tecnologia BIM e os processos BIM. O meu conselho aqui seria focar nos benefícios do BIM e ver como a sua empresa pode se beneficiar e como ela pode estar pronta no futuro para a concorrência. Certo? Para mais informações sobre a estratégia BIM do Brasil, você pode abaixar os slides do governo junto com os slides do curso. No caso seria este aqui, livreto estratégia BIM BR-06. Aqui você pode ver o sumário de estratégia do governo, que teria os objetivos específicos, indicadores e metas, roadmaps, escalonamento, entidades e profissionais envolvidos. Eu não vou mostrar todos os slides da apresentação do governo, mas neste slide nós podemos ver a estratégia do Brasil vai focar em objetivos específicos, como por exemplo, a difundir o BIM e seus benefícios, coordenar a estruturação do setor público para a adoção de BIM, criar condições favoráveis para o investimento público e privado e outros como desenvolver normas técnicas e guias e protocolos específicos para a adoção de BIM. Então aqui seria os objetivos específicos e principais da estratégia brasileira na adoção do BIM. Você também pode ver neste livreto, o livreto estratégia BIM BR versão site MDIC, que você pode abaixar junto com o material do curso. Nele você pode ver outros pontos da estratégia brasileira de BIM, como por exemplo, aumentar a produtividade das empresas em 10%, reduzir os custos, aumentar em 10 vezes a adoção de BIM e elevar em 28,9% o PIB da construção civil no Brasil. Então tem esses pontos e outros pontos que são bem interessantes nesse livreto do governo e estratégia brasileira. Agora eu vou fazer algumas perguntas para você. Quem deveria ser o maior interessado no uso do BIM? O cliente, os designers, arquitetos e engenheiros ou as construtoras? Quem que você acha? Quem deveria ser o maior interessado no uso do BIM? Qual seria a sua opção? Bom, no meu ver, seria o cliente. O cliente deveria ser o maior interessado no uso do BIM. Por que seria isso? Porque, na verdade, a educação gera corretos requerimentos do projeto. Então, o cliente, entendendo os benefícios do BIM, ele vai produzir requerimentos corretos para os designers e também para as construtoras. Então, o maior interessado seria o cliente, que as empresas designers e construtoras adotam esse processo BIM, porque traz benefício tanto para o cliente como para os designers e as construtoras e também todos os envolvidos dentro do projeto. Agora, vamos falar sobre os requerimentos do BIM do cliente. Você já tentou ir do ponto A até o ponto B sem as informações corretas? O que aconteceu? Provavelmente, você gastou mais tempo, custou mais caro em termos de combustível e talvez tenha até pego o caminho errado. Pois é, isso se assemelha com o que acontece dentro da construção, se você trabalha com informações incorretas. E o que nós precisamos seria qual é o requerimento BIM do cliente, qual o objetivo final. Então, seria essa parte do o quê, o que o cliente precisa em termos de BIM e depois como esse requerimento vai ser feito. Por exemplo, vai ser feito com as normas técnicas da BNT ou com as normas da ISO. De uma forma geral e bem simplificada, esses seriam os pontos principais de informações que o cliente tem que passar para as equipes de trabalho. Bom, seria desde a licitação e o começo do projeto, precisaria dos dados e informações para atingir os objetivos da organização, requisitos BIM para o projeto, requisitos para manutenção e uso do projeto. Então, de uma forma bem simplificada, esses seriam os pontos principais. E depois que ele passar esses pontos para a equipe de trabalho, a resposta da equipe de trabalho vai incluir como a equipe de trabalho vai entregar o projeto em BIM, a estratégia e processo de colaboração entre as equipes e também vai incluir as normas técnicas e soluções de TI. Essas são algumas recomendações para os clientes em termos de informação necessária dentro de um processo BIM. Bom, vamos ver aqui alguns pontos. Os clientes devem verificar se a documentação BIM produzidas pelos designers são realistas para as suas necessidades. Os clientes devem definir um processo para verificar as informações recebidas em todas as etapas. Aqui, por exemplo, as equipes de trabalho vão produzir informações e, de certa forma, o cliente precisa verificar se essas informações estão corretas. Nós temos também aqui identificar os requerimentos de manutenção e uso, identificar os requisitos de segurança e saúde na obra e compreender melhor a função do gerenciador de informações e definir suas tarefas com clarezas. Isso seria a parte do gerenciador de informações no projeto para a definição que exatamente essa pessoa vai ajudar em termos de informação BIM. A colaboração com o cliente é fundamental para definir os requisitos BIM do projeto e também as outras informações. O envolvimento do cliente ajuda a converter objetivos estratégicos em resultados realistas. Esta frase ajuda a enfatizar o envolvimento com o cliente e a importância de definir os requisitos BIM bem no começo do projeto. Na próxima aula eu vou falar sobre a estratégia e implementação BIM. A CIDADE NO BRASIL